Olá gurias e gurizes, tudo bem? Mais uma quarta-feira destinada ao público mais jovem. O vídeo de hoje foi muito pedido e eu tive o maior prazer em pesquisar para compartilhar aqui o assunto com vocês. A gente sabe que boa alimentação é importante em qualquer idade, é importante para qualquer pessoa, a gente sabe disso. Claro, é saúde, né? Mas aqui falando especificamente em alguns alimentos que fazem bem para a saúde da nossa pele. É preciso sim conciliar boa alimentação com rotina diária de cuidados com a pele. E como eu sempre me refiro em rotina diária, é lavar, tonificar, hidratar é muito importante, proteção solar, enfim, esfoliação uma vez por semana, manter a pele limpa, manter a pele nutrida, purificada. Só que de nada adianta eu ter sim uma boa rotina de produtos, sendo que eu deixo a desejar na minha alimentação. É importante que eu tenha boa alimentação, porque seria como um tratamento para a pele de dentro para fora. Porque a nossa pele também, ela é um espelho do que a gente come. E claro que uma besteirinha aqui e outra ali, a gente sempre come. Por isso, não precisa ser nada assim de muito radical, sabe? Na alimentação. Coisa simples, tipo beber muita água todos os dias. É muito importante. A pele se mantém limpa, se mantém hidratada. Colocar no nosso dia a dia vitaminas. Vitaminas que têm algumas frutas e alguns legumes que às vezes a gente nem sabe que são tão importantes assim para a saúde e bom funcionamento da nossa pele. Por exemplo, o tomate. Particularmente, eu não gosto de tomate, mas eu sei que tem muita gente que gosta. O tomate, ele é rico em licopeno e principalmente em vitamina A, proporcionando então uma pele mais bonita, mais saudável, mais forte também. A cenoura, que essa sim eu já gosto. Ela é rica principalmente em vitamina A. Ela tem um alto poder de regeneração celular. Por isso que ela é muito recomendada para quem tem a pele muito oleosa e para quem tem a pele muito acneica. Ela ajuda demais na restauração da pele. A laranja, ela é rica principalmente em vitamina E e vitamina C, que ajuda muito na produção do colágeno. E aí promove uma pele mais nutrida, uma pele com mais elasticidade e também uma pele mais purificada. Temos também a uva, que é uma outra fruta que eu adoro. A uva, ela é rica em um ativo que eu vou deixar descrito aqui, porque se eu falar, eu vou me enrolar. Mas esse ativo, ele é como se fosse um antibiótico natural para a nossa pele. Ele também ajuda a combater os radicais livres e principalmente promove elasticidade para a pele. Ajuda também na produção do colágeno e fortalecimento desse colágeno. E o abacate, que ele é rico em vitamina A, vitamina D e vitamina E. E também possui óleos que restauram a nossa pele e fortalecem a hidratação da pele. A batata doce é um alimento que todas as pessoas deveriam consumir. Porque ela possui enzimas que ajudam o bom funcionamento do intestino. E quando o nosso intestino funciona bem, responde e muito na nossa pele. E temos também a manga. A manga, gente, é uma das frutas que mais contribui para a saúde da pele. A manga tem algumas enzimas, algumas vitaminas que restauram a pele, restauram as células e também fazem toda aquela parte de antioxidante, de controlar os radicais livres. Mas acima de tudo, ela tem um poder enorme de regeneração celular. E não precisa comer uma manga inteira não. Um pedacinho já é o suficiente. E claro que quanto mais cedo a gente começar com os cuidados com a pele, melhor serão os anos que virão. Porque assim a pele responde cada vez melhor ao tratamento. E o vídeo foi esse. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até quarta-feira que vem.